Recentemente uma mulher foi presa no Paraná porque ela invadia a casa das pessoas e roubava, matava, não. Ela fazia faxina, ela lavava a louça e limpava a casa. Isso pode parecer uma notícia engraçada e a gente pode pensar, nossa, por que ela não veio aqui na minha casa, não é mesmo? Acontece que não. Quando eu vejo essa notícia, eu começo a pensar nessa necessidade que nós mulheres temos de sermos úteis. É como se o nosso valor tivesse necessariamente ligado a uma tarefa. Se a gente não tá fazendo algo pra alguém, a gente não é ninguém. É como se a gente só fosse alguém, uma grande mulher, por trás de um grande homem. Ou a gente tivesse que estar cuidando dos filhos, ou tivesse que cuidar do marido. E quando a gente não tem nada pra cuidar, ou pra organizar, ou pra limpar, é como se a gente não tivesse valor. E isso é uma coisa muito horrorosa. Eu não sei se já aconteceu de vocês levarem a mãe de vocês pra passear, pra passar um final de semana na praia, e ela chega lá e começa a arrumar tudo. E meio que incorpora uma faxineira que fica resolvendo as coisas da família naqueles dias, né? Cuidando das crianças, cuidando da comida, cuidando seja lá do que for, mas ela não descansa. Quase como se fosse feio ela descansar. E eu vejo que isso acontece também com algumas mulheres depois que os filhos saem de casa. Sim, tem a síndrome do ninho vazio, mas tem essa coisa dela achar que ela não tem mais função. Já que ela não tá lá pra criar uma pessoa, qual que é a função dela do mundo? Não existe. Eu não tô dizendo que a gente não pode ajudar as pessoas. A gente pode, a gente deve ajudar as pessoas, mas a nossa vida tem valor. Nós temos valor independente da gente estar servindo alguém, ou tendo uma utilidade prática pra alguém. Pro marido e pros filhos especialmente. Tem mulheres que ficam tão aficionadas com essa coisa de ser útil, de ter que servir, de ter um valor pros filhos. Que além de, sei lá, eles estão na faculdade, elas vão visitar e ficam arrumando a casa deles. Depois que o cara saiu de casa, ela vai lá e fica interferindo na vida. Porque ela só se vê, completa, se ela tá fazendo alguma coisa pra alguém. E eu lembro na faculdade, quando eu entrei, eu tinha que fazer uma prova, né, de redação de língua estrangeira. E eu escolhi o espanhol. E eu nunca vou esquecer o texto, era As Mulheres Se Suicidam Às Seis. Que contava exatamente isso, que às seis da tarde era o principal horário de suicídio de mulheres. Porque os filhos não tinham voltado da escola, o marido ainda tava no trabalho. Ela já tinha feito todos os afazeres domésticos e ela sentia um vazio existencial. Que acabava fazendo com que esse fosse o horário principal de suicídio das mulheres. Que bom que isso faz algum tempo. Eu acredito que a gente tá mudando, mas quando eu li essa notícia, muita gente começava a responder. Nossa, eu todinha. Fulana, olha você. Beltrana, olha você, ficcionada por limpeza. E como se isso fosse bonito e lindo, sabe? Como se fosse só um toque, uma obsessão que a pessoa tem de ficar realizando uma tarefa. Mas por que os homens não têm essa obsessão? E por que é essa a tarefa, sabe? Ah, mas limpar, cozinha, clareia minha mente. Legal, mas você consegue ficar sem limpar? O que vai explodir ou mudar no mundo se você deixar a louça de hoje pra amanhã? Ou se você deixar três dias essa louça aí? Fora fungo que vai criar a louça. Eu fiquei muito impressionada com essa notícia. E também eles colocavam uma outra notícia dos Estados Unidos da mesma coisa. Uma mulher que invadia a casa para limpar a casa. Eu compartilhei essa notícia e uma moça comentou comigo assim, que ela se sente tão culpada quando ela não faz as coisas. Igual quando ela se sentia quando ela morava na casa dos pais. E às vezes ela ia deitar depois do almoço, cochilar ou fazer alguma coisa. E eles já diziam, é essa aí não presta pra nada, essa aí só dorme, essa aí não sei o quê. E ela leva isso com ela. Então ela não consegue descansar nunca. Ela sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Então vamos observar se a gente não continua nessa toada. Eu já fui essa pessoa. Eu acreditava que eu tinha que estar servindo a pessoa que estava comigo. Num sentido assim, eu tinha que estar ajudando ela a ser melhor na carreira dela, geralmente. Então eu ficava dedicando um esforço grande da minha vida a fazer com que as pessoas que estavam comigo conseguissem um emprego melhor, um salário melhor, um lugar melhor pra morar. E aí quando elas conseguiam, eu achava que eu não tinha mais função. Cheguei até a terminar relacionamento. Porque aí eu não tinha mais utilidade. Porque eu também acreditava que eu só tinha valor se eu fosse útil a uma outra pessoa. E isso é um engano. Será que a gente está celebrando a vida que a gente tem? A vida por existir? Por ela ser nossa? Por a gente estar aqui? A companhia dos nossos amigos? Não porque a gente está fazendo alguma coisa pra alguém. Só por estar junto. Só curtir um momento junto com a outra pessoa. Com a sua mãe. Você está curtindo? Eu, por exemplo, adoro a companhia da minha mãe. Eu sei que não é assim sempre. Mas quem que você tem que você gosta? Curte a companhia. Só por existir. Não é porque ela está fazendo um negócio pra você. Não é porque ela te criou. Não é porque o seu amigo sai com você quando todo mundo te abandonou. Não é porque o seu amor está do seu lado todos os dias. É só porque ele existe. Vocês estão celebrando a vida juntos e achando isso bom. Só. Essa é a minha proposta. Hoje, pra todas nós. A gente enxergar o nosso valor independente de qualquer coisa. A gente não é o nosso trabalho. A gente não é os nossos filhos. A gente não é a nossa casa e a louça em cima da pia. A gente não é a nossa academia. A gente é além disso. A gente é mais do que isso. E qualquer uma dessas coisas pode desaparecer. A gente vai continuar sendo. Então, essa coisa que fica, ela tem que ter um valor primordial. A gente tem que lutar por essa coisa. A gente tem que lutar pelo que a gente é. Independente do serviço. Do valor que alguém nos dá pelo nosso trabalho. Vamos lutar pra ser o que a gente é. Independente de qualquer coisa. E gostar disso. E amar. E aprender a estar com a gente mesmo. Aprender a estar no silêncio. Aprender a não fazer nada também. A gente precisa aprender a não fazer nada. Sem culpa. Agora eu vou lavar a louça. Agora eu vou lavar a louça aqui, ó. Eu vou lavar a louça. E aí E aí E aí